Eu sou a doutora Nádia Guerra Macedo, graduada pela Universidade de São Paulo, tendo recentemente concluído um pós-doutorado no Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, coordenado pelo professor doutor Alson Longo, onde desenvolvíamos materiais com propriedades fotocatalíticas e também propriedades bactericidas, baseados principalmente em compostos de prata, onde fazíamos a irradiação via feixe de elétrons ou via irradiação de laser de phantom segundo para a obtenção de nanopartículas metálicas na superfície desses materiais, o que aumentava muito as suas propriedades fotocatalíticas e também bactericidas. Atualmente, estou desenvolvendo um pós-doutorado no projeto CINE, no grupo de Fotoeletroquímica e Conversão de Energia, coordenado pela professora doutora Cláudia Longo, sendo responsável pelo desenvolvimento e caracterização de materiais com atividade fotocatalítica para a conversão de CO2 em materiais de maior valor agregado, como metanol, etanol e dentre outros. O projeto é de grande importância, visto a problemática do CO2, da grande emissão de CO2 na atmosfera e uma eficiente conversão desses materiais, principalmente através da energia solar, que é uma fonte constante e gratuita de energia, é muito importante para o meio ambiente e para a geração de energia como um todo. Tchau! 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 Tchau!